E aí E aí Vamo que vamo, tamo aqui com Episodio 2 É agora me parece que a gente vai jogar com a Nevek Eu pensei que eles funcionam para nós. Não, não. Durante alguns anos, nós nos permitimos construir máquinas e armas com tecnologia que nós nos oferecemos. Eles estarão contra os carregadores. Algumas de suas atividades foram toleradas até agora, mas eles foram além do que os elevadores são capazes de overlook. É por isso que você está em esta missão. Copy that, ready for separação. ... Vamos, vamos lá! Ficou o cicloxon, estou em frente. Não acredito que eles ainda estão reciclando essas coisas. Os obstáculos foram eliminados. Boa sorte, Task Force First Descent. Você não precisa nos patrocinar. Quem está patrocinando? A sua equipe é responsável por tantos sucessos missões. Você faz todos nós orgulho. Sim, eu estou orgulho de que ninguém se aplica os operativos que nós perdemos em missões. Quanto a Nevex está preocupado, nós somos apenas expediados. Eu necessário usar armas de fogo seguindo o desempenho. Roger isso. Houve uma rebelião na cidade central e essa secção foi fechada por alguns dissidentes. Com tanta luta nos últimos dias, ninguém vai ver um pouco mais de fogo. Preparando para o desempenho. Cuidado com esses Vs. Compreendo. Compreendo. Nós recebemos notos que os membros dos rôde-nevex poderiam estar ativos neste área. Há nove anos que nós nos colocamos. Mas eles nunca sabiam quando era hora de desistir. Há nove anos de讚 se ven Привет! Espere! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Capítulo 2 Nossa, olha o tanquezão aí Não se preocupe com nenhum dano colateral para a cidade, faça o que você precisa para completar sua missão Isso é um depo de atendimento, você precisa fazer o caminho para o centro da cidade Isso é um depo de atendimento Sim Esse cara pegou a caixa em vez de ficar pulando? Tá aqui essa parada, vou visualizar onde que tá os animais. Eu tô ali a roupa, meu velho. 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 Pô, meus parceiros ficaram tudo pra trás, seu safado. Que diabo de squad é esse? Pode tá muito devagar, meu velho. Eu tô ali a roupa, meu velho. Eu tô ali a roupa, meu velho. Eu tô ali a roupa, meu velho. Eu tô ali a roupa. Eu tô ali a roupa, meu velho. Nossa, mano. Será bem da grita? Ai, será? Ai mundo! Não há mais nada, gente. Não há mais nada. Ata o que você pode descer. Não há mais lugar. Pai o que você faz. Pai o posicionamento! O que você passa por aqui? Pra subir a escada tu é rápido, pra te correr tu é lento, né safado? Chegamos ao final. Agora meus parceiros todos chegam juntos, que squad velho fuleiro. Tchau.